A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que ajustes você fez para chegar aqui? Principalmente na parte da cintura escapular, a parte do peitoral, onde eu tenho trabalhado bastante para melhorar bem essa postura, que há um tempo atrás era uma deficiência e hoje cada dia é melhor. Também comendo no máximo? Claro, claro, mais e melhor, né? Cada dia que passa você conhece pessoas diferentes, né? Países diferentes, então você vai aprendendo cada dia mais técnicas diferentes. Também aprendendo dos climas diferentes, isso aqui faz como 3 graus agora fora, então já é muito difícil ficar aqui e cômodo, né? Claro, né? Nós saímos do Brasil, o Brasil em torno aí de... o Brasil fazia 35, 40 graus e agora mesmo, pois... agora menos 3, menos 7 aí fora, né? Então a diferença é absurda. Sim. Onde as pessoas podem procurar? Você tem redes sociais? Sim, sim, sou professor, tá? Pode acessar pelo Facebook, William Cleines, ou pelo Instagram, ao contrário, Cleines William, tá ok? Estou postando toda semana dicas de nutrição, treinamento, para que o pessoal possa acompanhar. Algumas palavras para o seu... um mensagem para o seu público, para fechar? Bom, principalmente eu quero agradecer a minha família, a minha esposa Thais, que deve estar em casa com o meu filho Júnior, ok? É até emocionante falar com eles, né? E todo o pessoal da... que acreditou, né? A equipe, né? Da... Extreme Force, né? E outros mais empresários, quase dois, né? Porque como eu não tenho patrocínio, então... assim, eu venho com a ajuda dos amigos, né? Isso, a família e as amistades, né? Democlano, um abraço para o pessoal da Democlano. Bom, um abraço para o Brasil. Até a próxima e nunca teres por vencido. Tchau!